E fala meus amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês é o XT2 Estamos de volta pra falar de Grandchase Hoje teve uma pequena manutenção no game E assim, eu fiquei aguardando até agora, até a hora que eu tô lançando o vídeo E não saiu um patch note, né, como tem acontecido sempre Nem com a listinha de banidos de hack, nem o que eles arrumaram Então assim, como a Kog não liberou e já tava se passando o tempo Eu decidi fazer logo o vídeo, se por acaso eles liberarem as notas Ou eu faço um outro vídeo pra comentar, mas se não tiver necessidade Eu coloco só na aba de comunidade do canal, tá? Por isso que é importante você manter a sua inscrição aqui ativa e ficar acompanhando Que eu agradeço demais, beleza? Bem, como a gente não tem o patch notes, eu não sei exatamente o que eles arrumaram O que eu consegui testar e ver que tá funcionando legal É finalmente a questão do bug dos mascotes Parece que o bug foi arrumado, você consegue trocar os mascotes sem problema Eu consegui trocar e testei o Del Junior, depois troquei pro Gai Khoz Fiquei fazendo isso e deu tudo certo, não tive nenhum problema Em relação ao segundo ataque do Del Junior, né? Que era o outro bug que a galera tava reclamando muito Como eu não tenho o segundo ataque e não consegui testar Então peço que se você tiver, comenta aqui Aqui embaixo se conseguiu resolver esse problema pra você Eu vou destacar a sua resposta, tá? O primeiro que falar Eu vou destacar a resposta pra ficar fixo E vocês vão saber se tá consertado esse bug ou não Mas de resto, assim, é aquilo A gente não consegue perceber muita coisa Mas é apenas o grande bug que entrou, né? Eles consertam um bug, entra mais outro E fica nessa brincadeira sempre, né? Já tá assim É toda a manutenção que acontece no game Então basicamente o bug que aconteceu é que o jogo ele abre em coreano Pelo menos o abril do jogo tava em coreano Tava com as configurações básicas, né? Com a resolução mínima, tava daquele jeito, né? Eu até fiz um... É bom que eu aproveitei pra testar o lado positivo aí A mecânica dos vídeos shorts Aquele tipo o TikTok do YouTube, né? Eu vou deixar aí no card pra vocês assistirem Caso alguém não saiba como mudar do coreano pro português Mas basicamente você tem que ir na configuração do game Você consegue ir mesmo em coreano, achar fácil E ali tem uma única das... A última opção embaixo que tem uma abinha ali pra você abrir Você coloca em português O jogo vai fechar E quando você abrir ele vai tá em português Então, resumidamente, é dessa forma que você arruma Mas dá uma olhadinha no vídeo Se ficar com dúvida, tá? Mas assim, então é que a gente não tem nenhum respaldo dessa manutenção Não tem, até o momento é claro A lista de quem foi banido O que que eles já arrumaram Então assim, a gente fica no escuro O que realmente é mais perceptível É o bug dos pés que foi resolvido A questão do bug do coreano A que apareceu aí E que foi a primeira manutenção desde que eles voltaram Que realmente ficou até agora só no silêncio, né? A primeira demorou, mas saiu Mas essa aqui até agora nada, gente Muito esquisito, né? Muito esquisito Enfim Aproveitando que eu tô fazendo esse vídeo Eu já quero comentar também sobre a data da próxima atualização Lembrando que a gente não tem confirmado até agora uma data fixa Mas muita gente, assim como eu Tá acreditando que a próxima atualização seja No dia 11 ou dia 12, tá? Justamente porque o jogo vai completar 15 dias de lançado É o Sword, que é outro produto da COG Ele tem essa frequência de atualizações quinzenais E fora que é aquele evento de presença diária, né? A cada dia você ganha um item por marcar a presença, né? Além dos pontos Ele vai acabar também no dia 11 Então vamos acompanhar aí amanhã Se amanhã quando virar o horário vai bater alguma atualização E amanhã é dia 10 Mas lembrando que quando dá meia-noite aqui Lá já é 3 da manhã Lá do dia seguinte, dia 11 E no próprio dia 11, dia 12 A gente vai acompanhando Se tiver atualização eu vou trazer aqui no canal tudo que chegou Tudo que mudou, enfim Vocês sabem disso, tá bom? E eu sei que a galera tá muito descontente com a COG Eu já falo praticamente todo vídeo Vocês tão vendo outros youtubers também reclamando Mas eu peço pra vocês aguardarem um pouco Não em relação a ela, mas em relação a gente, tá? Tô conversando com a galera Tô conversando com outros criadores E muito em breve a gente vai dar um posicionamento pra vocês, tá bom? Então eu peço só pra que vocês aguardem Que vai vir coisa aí, tá bom? Então meus amigos, muito obrigado A quem acompanhou este vídeo E aguardo vocês em um próximo Valeu!